Chances são que você já jogou algum game que se passa no espaço, se não for completamente aficionado nesse estilo de jogo, e se já não conhecer todos os melhores títulos da categoria. Jogos no espaço geralmente te dão a chance de explorar lugares novos, lutar contra alienígenas e conhecer coisas bizarras. Pensando nisso, vamos te falar quais são os melhores jogos que se passam no espaço. E não se esqueça, se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games, se inscreve aqui no canal e clica no sininho. Assim, você recebe notificações sempre que tiver vídeo novo. Quem diria que No Man's Sky daria a volta por cima e se tornaria um jogo que vale a pena pra qualquer fã do espaço? Mas os desenvolvedores do jogo provaram que sempre dá tempo de melhorar e No Man's Sky ganha um espaço na nossa lista. O jogo foi lançado originalmente em 2016 com inúmeros problemas, mas depois de várias atualizações, ficou muito melhor. No Man's Sky é um jogo de sobrevivência que pode ser jogado tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Os jogadores possuem quatro atividades principais, exploração, sobrevivência, combate e negociação. Além disso, você pode jogar No Man's Sky no modo multiplayer e no single player também, completando várias missões pelos mapas. E sim, as viagens podem ser cansativas, mas os veículos Exocraft tornam tudo muito mais fácil. Se você ainda não conhece Tacoma, essa é uma boa hora, ainda mais se você curte conhecer jogos indie focados em exploração e narrativa. Inclusive, Tacoma é da desenvolvedora Fulbright, a mesma que fez Gone Home. Tacoma é um game de exploração em que você está a bordo de uma estação espacial aparentemente vazia no ano de 2088. M foi designada por Ventures para entrar na estação abandonada de Tacoma, recuperar dados de inteligência artificial e recuperar o módulo de processamento físico de Odin, a inteligência artificial da estação. Com a mecânica do game, o jogador consegue entender melhor o que aconteceu ali. Lançado em 2014, não dá pra fazer essa lista sem incluir um clássico dos jogos de espaço, que ainda traz um dos monstros mais assustadores do cinema. Alien Isolation, como o nome indica, é uma adaptação dos filmes do Alien, que resultaram em uma ótima experiência de survival horror. O jogo se passa em 2137, 15 anos após os eventos do filme Alien original. Amanda Ripley, filha de Ellen Ripley, descobre que o gravador de voo do navio de sua mãe, o Nostromo, foi localizado. Christopher Samuels, um androide Wayland Yutani, deixa o Ripley participar da missão de resgate. Alien Isolation mistura elementos de ação, aventura e terror, sendo que o objetivo principal é sobreviver. O jogador controla Amanda Ripley em primeira pessoa, o que deixa tudo ainda mais assustador. É preciso explorar a estação espacial e completar objetivos enquanto encontra certos inimigos por aí. Lançado em 2019 e com versão pra Switch em 2020, The Outer Worlds é um RPG de ação feito pela Obsidian, em que você joga em primeira pessoa. O jogo se passa em um futuro alternativo, que divergiu do nosso em 1901. Os Estados Unidos viraram uma sociedade hipercorporativa, dominada pelo poder das megacorporações, que em um futuro distante, começaram a colonizar o espaço e planetas alienígenas. Os residentes da Terra são encorajados a saírem em jornadas para colonizar esses lugares. No começo do jogo, você pode criar seu próprio personagem e desbloquear uma nave. Embora você não possa controlar sua nave diretamente, ela serve como um ponto de partida para viagem rápida, para acessar diferentes áreas e também serve como um inventário. O nome é parecido, mas Outer Wilds e The Outer Worlds são jogos bem diferentes. Apesar disso, os dois valem bastante a pena. Outer Wilds é um jogo de ação e aventura que inclusive ganhou vários prêmios quando foi lançado. Em Outer Wilds, você controla um protagonista astronauta sem nome, que está explorando um sistema solar e está preso em um loop de tempo de 22 minutos. O loop reinicia depois que a estrela se transforma em uma supernova. Então, é a sua missão descobrir o que está acontecendo e como sair dessa situação. O protagonista tem medidores de saúde e oxigênio, que são reabastecidos quando o personagem retorna à nave ou quando encontra árvores nos planetas. Além disso, alguns eventos e locais mudam durante os loopings, o que mantém a aventura do jogo dinâmica mesmo com as repetições. É, minha gente, não tinha como fazer essa lista sem incluir Destiny 2. O jogo é um belíssimo FPS multiplayer gratuito para jogar. O game da Band foi lançado originalmente em 2017 e foi ganhando novas versões para os consoles mais atuais. Junto ao combate com armas em primeira pessoa, o jogo incorpora elementos de RPG e MMO. Os jogadores podem aumentar o poder dos personagens, os guardiões, e como você deve imaginar, depois de juntar XP, você sobe de nível e ganha estatísticas aprimoradas que melhoram ainda mais a sua performance em batalha. Destiny 2 tem as mesmas três classes que tinha no jogo original. Cada classe tem suas próprias características, vantagens, habilidades especiais e ainda mais quatro subclasses. Tudo isso é customizável, então você pode deixar o seu personagem do jeito que preferir para ter a melhor experiência no jogo. Eu jogo de caçador e titã, e você? Essa próxima sugestão também é para você que curte um MMO. Evo Online oferece diversas profissões e atividades para os jogadores, incluindo mineração, pirataria, comércio, exploração e combate, que pode ser contra os outros jogadores ou contra NPCs. O jogo se passa há mais de 20 mil anos no futuro. Na história de Evo Online, a humanidade usou a maior parte dos recursos da Terra durante séculos de crescimento populacional. Por isso, a civilização humana começou a colonizar o resto da galáxia. Você pode começar a sua aventura escolhendo um personagem já criado ou fazer um a partir do zero. Cada conta de Evo Online permite que o jogador tenha até três personagens. Você pode escolher uma das quatro raças disponíveis, e elas são divididas em três linhagens que dão aos personagens aparências pré-definidas, mas que podem ser ajustadas como você quiser. E é claro que a lista dos melhores jogos de espaço não podia deixar de ter a participação da franquia de muito tempo atrás em uma galáxia muito distante. Star Wars Knights of the Old Republic é uma série de jogos de RPG que foi baseada em uma série de quadrinhos do universo de Star Wars. A gameplay do jogo é inspirada no RPG de mesa de Guerra nas Estrelas da Wizards of the Coast, que é baseado, por sua vez, na terceira edição de D&D. O combate é em turno, o tempo é dividido em rodadas, e os combatentes atacam e reagem simultaneamente. Além disso, o número de ações que um personagem pode realizar a cada rodada é limitado. A história do jogo se passa há 4 mil anos antes dos filmes Star Wars. Darth Malak, aprendiz de Darth Revan, mandou uma armada Sith contra a República. Por conta desse ataque, muitos Jedi morreram em batalha, enquanto outros juram lealdade e fidelidade a Malak. As suas escolhas durante a campanha afetam seu personagem e os NPCs ao seu redor. Achou que a gente não ia falar de Halo? Calma que a gente guardou um espaço na lista pra um dos queridinhos da franquia. Halo 3, que foi originalmente lançado em 2007 e ganhou uma versão pra geração mais recente do Xbox no ano passado. Assim como os outros jogos da franquia, Halo 3 é um game de tiro em que a jogabilidade é principalmente em primeira pessoa. Por mais que a maioria do combate envolva seu personagem de pé, você também tem a chance de lutar em combates em veículos. O jogo se passa em um cenário de ficção científica durante os anos de 2552 e 2553. A humanidade está em guerra com uma aliança de raças alienígenas conhecida como Covenant. Desta vez, o protagonista Master Chief chega à Terra no leste da África pra proteger o planeta de um novo ataque. Como a gente já viu nessa lista com Alien Isolation, o espaço pode ser um ótimo cenário pra colocar elementos de terror. E é isso que faz uma grande franquia que se passa no espaço. Dead Space, que começou com o primeiro jogo lá em 2008. Os jogos se passam em um futuro onde a humanidade colonizou outros planetas. Por volta do século XXIII, já tínhamos usado a maior parte dos recursos naturais da Terra, e o órgão governante mundial, EarthGov, utiliza suas frotas de naves espaciais de mineração pra coletar recursos. A franquia é focada, em geral, no engenheiro Isaac Clarke. A série tem elementos bem marcantes na gameplay. O jogo, por exemplo, fica sem som nenhum em certos momentos. Todas as interfaces do menu são diegéticas, ou seja, que existem dentro da narrativa do jogo, não só pro jogador. E essas interfaces, inclusive, fazem parte do traje especial Resource Integration Gear do personagem pra facilitar a comunicação com outros NPCs. Dead Space é um clássico que não tinha como ficar de fora. Quando pensamos em jogos que se passam no espaço, não tem como não pensar em Mass Effect. E olha, não é só porque a roteirista é muito fã da franquia não, tá, gente? A trilogia é um clássico da Bioware que começou a ser lançada em 2007 e conquistou inúmeros fãs. Tanto que a remasterização será lançada em maio deste ano. Nessa trilogia, você controla o protagonista Shepard, que pode ser customizado como você preferir, com escolha de gênero e diferentes classes. Depois de ser nomeado o primeiro Spectre humano, Shepard precisa derrotar os Reapers, uma forma de vida sintética que ameaça a existência de inúmeras raças alienígenas, inclusive os humanos. O cenário do jogo é no futuro, onde os humanos vivem em inúmeros planetas diferentes junto com outras raças alienígenas. A franquia é muito lembrada pelos personagens marcantes, pelo sistema de moralidade de Paragon e Renegade e sobre como as suas escolhas afetam o destino de Shepard e dos companheiros da nave Normandie. Aproveita que vai sair um remaster e já entra pra tripulação. Agora conta pra gente quais desses jogos são os seus preferidos. Tem algum game de espaço que você acha que ficou fora da lista e precisa ser lembrado? Escreve aí nos comentários. E não se esqueça, pra ficar sabendo de tudo sobre seus jogos favoritos, você já está no lugar certo. Continue com a gente no IGN Brasil.